Companheiras e companheiros, 3 de outubro, mais um dia nacional de mobilização em defesa da soberania nacional. O governo ilegítimo e corrupto de Michel Temer quer entregar 59 empresas públicas ao capital estrangeiro, aos tubarões capitalistas que querem privatizar a água do Rio São Francisco, a energia produzida em nosso país. Eles querem privatizar a casa da moeda. Como pode um país estrangeiro, uma empresa estrangeira, privatizar a moeda do Brasil? Um absurdo que nós não podemos admitir que aconteça. Por isso, quem puder está no Rio de Janeiro, onde acontecerá o ato nacional em defesa do Brasil, em defesa da soberania nacional, vamos para o Rio de Janeiro participar desse dia 3 de outubro. Quem não puder estar no Rio de Janeiro, a CNTE está indicando que em todos os municípios do nosso país, nos 5.570 municípios, façamos aula pública em defesa do Brasil. Aula pública pela soberania nacional. Procure o sindicato, vá no site da CNTE, pegue o jornal Brasil de Fato, que lá tem um conteúdo que podem ajudar na organização e materialização dessa aula pública em todo o país. A CNTE conta com cada companheiro e cada companheira nessa mobilização, para que possamos barrar essas medidas absurdas. Eles entregam as empresas ao capital estrangeiro e querem entregar a nossa escola pública ao setor privado através das organizações sociais. Querem entregar os hospitais públicos às OSCIPs. E nós não vamos permitir que isso aconteça. Por isso, contamos com cada um e cada uma nessa mobilização e todos nas ruas no dia 3 de outubro. Um forte abraço e sigamos firmes nessa luta.